Turma 501, hoje, quinta-feira, 3 de setembro de 2020, nossa aula de português, turma 501, aula de quinta-feira, 3 de setembro de 2020, dando continuidade à correção do bloco 7. Aí, na terça-feira, nós corrigimos até o número 5. Vem agora o número 6, vamos lá. O número 6 está assim, leia. Dia azul, céu claro, sol maior e os meninos em volta do computador. O pai reclama, a mãe baixa a porta, sai de casa, mas ninguém escuta. Os internautas simplesmente viajam. Quando partem, mistério. Quando voltam, segredo. Letra A. Escreva todos os verbos destacados no poema. Reclama, bate, sai, escuta, seja, partem, volta. Letra B. Todos esses verbos estão no presente do indicativo. Letra C. Agora, complete, conjugando esses verbos nos tempos perdidos. Desculpa. Futuro do presente do indicativo. Aí, está assim. Vamos prestar atenção. Amanhã, o pai reclamará, o pai reclamará, a mãe baterá a porta e sairá de casa, mas ninguém escutará. Os internautas simplesmente viajarão. Quando? Mistério. Partirão. E o segredo? Voltarão. Tá? Número 7. Leia os verbos e pinte os quadrinhos de acordo com o código. Azul, pretérito. Vermelho, presente. Amarelo, futuro. Então, aqui, ó, os verbos estão. A tia colocou acordaram, acordam, falarão, cantarão, pularão, cantam, falam, pularão, acordarão, acordaram. Certo? Então, tem a legenda do vermelho, que é o presente, o azul que está no pretérito e o amarelo no futuro. Depois que vocês fizeram tudo isso, o que está sendo pedido? Agora, copie estes verbos nas colunas adequadas. Depois, escreva nos quadrinhos as terminações que se repetem. Então, estes verbos aqui da questão 7, que vocês pintaram no pretérito, no futuro e no presente, vocês vão colocar no lugar certo. Os verbos no pretérito, está aqui, acordaram, cantaram, falaram e pularam. Está no passado. A terminação R-A-N. Os verbos no presente, acordam, cantam, falam e pulam. Olha a terminação. A-N. No futuro, acordarão, falarão, pularão, cantarão. Terminem R-A-O-T-I-U. Certo? Vamos para o número 8 agora. Então, nós vamos dando continuidade aí. Número 8. Complete as frases com tem ou tem com acento. Sabemos que tem com acento, estão no plural. E o sem acento é o singular. Vamos lá. Letra B. A falta de manutenção dos carros tem dificuldade no transporte de carros. Letra B. Eles têm contribuído muito para o sucesso da empresa. Letra B. Isso tem, é acento. Letra C. Nossa invenção tem melhorado a qualidade de vida de muitas pessoas. Letra D. Ana Maria tem motivos para se preocupar com o filho doente. Letra C. Os criminosos já têm processos por crimes anteriores. Letra C. Número 9. Completar com a forma adequada do vem ou vem. Letra A. Sempre que vem aqui, ele traz um presente. Letra B. Os alunos vêm e vão pelo corredor da escola o dia todo. Letra C. Letra C. Alguns escritores vêm para palestras sobre leitura. Letra D. Decida-se. Você vem ou não vem? Tá? Aqui também não vem. Número 10. Complete com mas ou mais. Devemos decidir, devemos dedicar mais tempo aos alunos. Mas com mim. Tia Márcia saiu agora, mas volta logo. Letra C. Gostaria de ficar mais aqui, mas tem que ir ao médico. Letra D. Bernardo é mais forte e bem mais alto que Lucas. Letra E. Paulo fez um bolo, mas não gostou do sabor dele. Então, corrigimos todo o bloco 7 de português. Agora, peguem, por favor, o bloco 8 de ciências.